Direto da redação. Sobre a propaganda eleitoral. Eleições municipais em outubro deste ano. Nós temos mais de 450 mil candidatos registrados entre vereadores. Candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos, vice-prefeitos. Em todo o Brasil. E toda eleição nós temos assim regras. Nós temos normas. Algumas delas muito rígidas no período eleitoral. Sobretudo para quem está envolvido no processo em termos de cobertura. Quem cobre, quem noticia, quem disputa o cargo. E às vezes as pessoas têm a ligeira impressão de que a justiça. A rigidez ela leva a excessos por parte da justiça. O senhor concorda com esse tipo de visão, doutor Maurício? Roberto, é muito interessante a gente tratar desse assunto. Principalmente porque nós tivemos agora. Há poucos dias, uma matéria publicada no jornal, a Folha de São Paulo. Tecendo críticas a respeito de decisões judiciais procedentes da justiça eleitoral. É preciso que você que esteja em casa. Antes de fazer qualquer crítica à justiça eleitoral, você procure saber o que rege a campanha eleitoral. Porque eu vejo muitas pessoas tratarem de direito eleitoral com o Código de Processo Civil debaixo do braço. Eu não estou aqui querendo dar aula a nenhum colega, e até porque, eu acho que já até comentei com você, se eu fosse querer dar aula a algum colega, eu teria que pagar o cara para assistir minha aula, não é, Roberto? Mas o que acontece é o seguinte, é que às vezes as pessoas querem tratar do direito eleitoral sob o ponto de vista constitucional e sob o ponto de vista processual, o Código de Processo Civil é aplicado no direito eleitoral de forma subsidiária, onde o Código Eleitoral não tem previsão. O Código Eleitoral do Brasil é de 1965, e, portanto, editado no período ditatorial. E existe um projeto que está sendo votado no Senado, no Congresso, no Congresso, não parece que está no Senado, não é, Roberto? Dependendo da aprovação do pessoal. Então, eu gostaria de passar para você que está em casa, que é candidato, que é amigo de candidato, para você não se precipitar, não se envenenar com notícias equivocadas. E aí, nesse ponto, eu gostaria de deixar muito claro que existem situações em que a gente tem pessoas mal-intencionadas, né? Pessoas que noticiam de forma mal-intencionada para contaminar as pessoas. Então, você vai lá no Código Eleitoral, no artigo 32, para ficar mais fácil, e lê o que o juiz eleitoral pode fazer no artigo 32. Mas aquele artigo 32, ele é o quê? Aquele artigo 32, ele foi estudado, consolidado, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que, juntamente com a Lei 9.503, que é uma lei a posterior, que vem sofrendo várias mudanças, são criadas as resoluções. E o que são as resoluções? As resoluções são criadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para facilitar a vida de quem trabalha na Justiça Eleitoral, né? Mas essa resolução, ela é passada, ela é feita, a inspiração dela está no artigo 15 do Código Eleitoral, também de 65. Então, não adianta você falar de direito eleitoral pensando em processo civil, porque o direito eleitoral, o cidadão, para falar de direito eleitoral, tem que conhecer o Código Eleitoral, tem que estudar o Código Eleitoral. Então, não adianta você ficar falando liberdade de expressão, não sei mais o quê, não sei mais o quê, não é isso. A lei eleitoral não é essa, entendeu? A lei eleitoral dá poderes ao juiz para deixar que o pleito caia em desequilíbrio. E que poderes são esses? E quais são os poderes que a resolução dá ao juiz? Todos aqueles atípicos que possam fazer com que a atividade nociva à eleição seja afastada. Então, só quer dizer assim, que o juiz, ele tem poderes delegados para tomar, adotar medidas coercitivas e medidas drásticas contra quem esteja... Inclusive, de ofício, de ofício, inclusive. O Código Eleitoral prevê que o juiz pode aceitar uma denúncia verbal, não precisa nem de papel. E pode mandar prender? Pode. Se tiver alguém no WhatsApp soltando fake news, ali soltando um monte de mentira, pode mandar prender? Pode, se tiver, se tiver em situação de fragrância, pode. Porque ele tem o poder de polícia administrativo dado pela lei eleitoral. Doutor Maurício... E as pessoas não entendem isso. O senhor está trazendo uma informação aqui que vai deixar um monte de gente sobressaltada. Porque, veja bem, os caras que pegam áudio de WhatsApp, faz gracinha, brincadeirinha em processo eleitoral, denegrina imagens de candidatos, denegrina imagens, fazendo todo tipo de conduta que a gente vê que é ofensiva. O juiz de posse de um áudio desse, ele tem elementos suficientes para mandar prender o elemento que esteja promovendo isso, fazendo isso? É evidente que tem. E pode fazer. Até para evitar que práticas reiteradas venham a acontecer durante a eleição. Então, olha, nós tivemos aqui em Campos um caso, várias eleições, em que as emissoras de rádio ficaram fora do ar. Todas as emissoras foram retiradas. Em 2004. Em 2004. Todas foram retiradas do ar. Então, é preciso... Mas por que foi retirada? Porque elas foram multadas antes. Olha, não pode fazer campanha. Esse serviço é um serviço de concessão. Não se pode fazer campanha eleitoral. Rádio, televisão, serviço... Agora, todo mundo. A internet, inclusive. Então, veja bem. Se você descumpriu a determinação do juiz e você vem de, na prática, reiterada, você pode nem só ser tirado do ar, mas se você tiver a conduta nociva dentro da eleição, o juiz pode decretar a sua prisão. É lógico que ele pode. Doutor Maurício, me explica uma outra coisa aqui. Na página do candidato, se ele for fazer propaganda na página dele, desde que ele não esteja sendo ofensivo, não esteja fazendo a conta, tem uma coisa. Outra coisa, ele está na página de internet de um veículo de comunicação fazendo propaganda, não é isso? Roberto, a questão da propaganda na internet, existe a resolução do Tribunal Superior Eleitoral demonstrando isso tudo, todas as condutas que podem e que não podem. Existe a resolução do Tribunal Superior Eleitoral tratando desse assunto, entendeu? A questão da página, eu tenho a impressão que é uma questão um pouco diferente, porque só vai na página aquela pessoa que tem interesse em visitar a página do candidato. Me parece isso. Sim, sim. Diferentemente daquela situação em que há o impulsionamento, em que o cidadão recebe uma propaganda ou alguma coisa que pode não ser do interesse dele. Então, essa é a questão. Mas o mais importante da eleição, o mais importante da eleição, é exatamente o juiz garantir o princípio da paridade de armas. Entendeu? Essa é a questão. E essa tem sido um dos maiores fundamentos das ágeis que aparecem. só explicando aqui o que é mais, doutor Maurício, porque o pessoal entender aqui é uma ação de investigação judicial eleitoral que pode levar à cassação de mandato de quem está eleito, não é isso? A cassação e a perda do mandato. A perda do mandato. Isso. A cassação e a perda do mandato adquirido de forma ilegal e abusiva. Eu conheço muitas pessoas que costumam dizer que eleição só não vale perder. Mas eu penso um pouco diferente. Eu acho que tudo na vida passa. E que a gente deve tentar conviver de forma pacífica. A eleição, e eu sempre costumo dizer durante o processo eleitoral, você que é candidato, que é parente de candidato, que está emocionado, preste atenção numa coisa muito interessante. Isso não é guerra, não. Isso é eleição. Então, acaba a eleição, todo mundo tem que voltar a ser amigo, botar a mão no homem, conversar, parar, tomar café, brincar. A vida é muito mais que isso. A vida é muito mais que uma eleição. Eleição é uma coisa que passa. Agora, voltando lá à questão da matéria lá da Folha de São Paulo, você observa que a matéria não traz um parecer de um advogado eleitoralista. Olha só, só para a gente situar a matéria aqui, a matéria da Folha de São Paulo acusa o ministro do STF, o ministro do TSE, porque ele era ministro do STF e também ministro do TSE ao mesmo tempo, Alexandre de Moraes, de cometer uma ilegalidade na conduta de um processo. Não foi isso? A questão ali é uma questão do diálogo que deveria existir entre a jurisdição prestada pelo Supremo Tribunal Federal e a jurisdição prestada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ocorre que a jurisdição prestada pelo Tribunal Superior Eleitoral era feita pelo ministro Moraes e a jurisdição prestada pelo Supremo Tribunal Federal era prestada pelo ministro Moraes. Então, na verdade, é difícil até acontecer isso, mas quando acontece, tem que haver um diálogo entre as duas autoridades. Como era o mesmo ministro, o um passava, a jurisdição do um passava para o outro. eu não vi nenhum advogado eleitoralista, alguma pessoa que conhecesse o assunto participar da matéria, porque uma matéria dessa, quando ela é levada ao ar, com a responsabilidade dessa, não estou aqui para defender ministro, não conheço, não sei, não sei, a única coisa que eu tenho é o livro dele, do ministro Moraes. Agora, é preciso ter responsabilidade quando você coloca uma situação dessa, não é só com o ministro, é com o juiz eleitoral, com qualquer autoridade judiciária, você colocar uma situação dessa, sem ter uma opinião de uma pessoa que seja do ramo. Então, colocaram um cidadão, um jornalista lá de fora, aí trouxeram um outro camarada que é dono do negócio de X, são pessoas totalmente estranhas, entendeu? O senhor fala porque trouxeram a opinião do Elon Musk, que é dono do antigo Twitter, agora a rede social X. São pessoas estranhas e que estão tratando o tema sob o ponto de vista constitucional. E, doutor Maurício, é necessário também explicar as pessoas aqui. Só fechando aqui, querendo tratar a situação do Brasil como se nós estivéssemos nos Estados Unidos. A nossa legislação eleitoral é muito melhor do que a dos Estados Unidos. Muito melhor. Só para esclarecer a você que está em casa, a Suprema Corte dos Estados Unidos é formada por pessoas sem a necessidade de que o cidadão seja advogado. Pode ser qualquer pessoa do povo. É similar ao juiz classista que foi extinto pela legislação do Brasil. E olha que o juiz classista era muito mais legítimo do que o juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um julgamento, você nunca viu ele ir na televisão. Aparece o cidadão com pedaço de papel e dar o resultado do julgamento. Entendeu? Então, é preciso que nós tenhamos calma e não partimos para dentro do judiciário como se o judiciário fosse responsável pela eleição. Ninguém é obrigado a ser candidato, não. Só é candidato quem quer. se você não concorda com a legislação eleitoral, fique em casa. Doutor Maurício, e só também para complementar o que o senhor falou para que as pessoas entendam essa questão do Alexandre de Moraes, porque os ministros do TSE não são os ministros permanentes, ele tem um rodízio. E muitas vezes ocorre que o ministro do STF, ele ao mesmo tempo é presidente do TSE ou ele é ministro do TSE. E nesse episódio específico que deu essa polêmica, o Alexandre de Moraes ao mesmo tempo ele estava, ele é membro do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Acorte, e ele estava nesse sistema de rodízio no TSE. Então no TSE ele estava com inquérito e também no STF era o mesmo inquérito, não era isso? Exatamente. Ele, vou me aprofundar mais um pouco a conversa, ele, no TSE, exercia o poder de polícia administrativo previsto no Código Eleitoral. que ninguém teve a coragem de dizer. Não é? Isso aí é um argumento que ninguém tratou dele. E no outro ele tinha uma jurisdição normal no Supremo Tribunal Federal. O que ele fez foi um compartilhamento, me parece, eu não me lembro bem, mas me parece que foi um compartilhamento de provas entre uma situação e outra. No Tribunal Superior Eleitoral ele pode decidir de ofício, ele pode investigar o cidadão de ofício, nem em provocação ele precisa. Está no Código Eleitoral. Eu estou falando isso, não é para essa decisão, é para você que vai enfrentar a eleição na rua e vai pensando que aquela notícia da Folha de São Paulo está certa. Entendeu? Isso aí tem um nome correto, isso chama-se desonestidade intelectual. É o que a gente chama também de desinformação, não é? Sim, eu acho que é mais para desonestidade intelectual porque ele faz para contaminar as pessoas mais simples. Você observa que não tem ninguém que dá uma opinião correta, tratando do assunto. Entendeu? Então, a Justiça Eleitoral ela só vai agir se o cidadão andar fora da linha. Doutor Maurício, se ele pisar fora da linha. Se ele não pisar fora da linha. Um canal de comunicação entre a Justiça Eleitoral e a rua o pessoal abre ali. Então, se o cara fizer uma denúncia anônima ali, o doutor, está havendo compra de votos aqui, o doutor, tem um monte de gente nomeada no governo fora do horário de trabalho, aqui numa carreata, numa passeata, tem um monte de RPA, tem um monte de gente comprando voto aqui. O juiz com base nesse telefonema, mesmo que seja anônimo, ele pode deflagrar uma operação ali e fazer uma limpa, sair pegando. Ele tem o código eleitoral da autoridade para isso. Da autoridade a ele. pode entrar nas casas e tudo também. É evidente, rapaz. Ele tem o poder de polícia, ele só não faz o que não quiser. Ué, mas está na mão do juiz. O juiz eleitoral, ele tem o poder nesse período eleitoral, então, o poder dele é muito amplo. O código eleitoral é muito claro. e não adianta você vir, não, porque eu tenho liberdade de expressão. Para um bocadinho, isso aí é limitado, gente. Isso é limitado. E, doutor, outra coisa, juízes, eles têm um trabalho descomunal e, às vezes, eles têm que agir com o poder de polícia mesmo, têm que fazer isso. Por quê? Porque as pessoas afrontam a justiça eleitoral, as pessoas afrontam a lei, as pessoas pintam em borda, principalmente pessoas que são candidatas, é gente pulando de qualquer altura. E, se não houver isso, ainda o juiz agindo com toda essa rigidez, a gente vai encontrar desequilíbrio no pleito. Questões desequilibradas. Então, o juiz tem que ter autoridade realmente no período, não, doutor? O desequilíbrio, o desequilíbrio, existe uma situação na justiça eleitoral que nós temos que denunciar, que são os sepultamentos de ação judicial eleitoral nas cortes superiores. Nós temos que denunciar, porque muitas vezes o juiz embaixo julga procedente, colheu a prova, tudo direitinho, e chega lá em cima e aparecem pessoas para fazer o enterro. Parece o sobrenatural de Almeida, não é? É, entendeu? Então, vou te dar um exemplo aqui. O último aumento de água do Paraíba em Campos. Mudar um pouquinho a conversa. O último aumento de água do Paraíba. O processo foi para a mão da juíza, doutora Helenice. Indeferiu o pedido da água do Paraíba, que era o quê? Que era suspender a conta d'água de vocês de Campos com uma liminar. A juíza, o que que ela fez? Indeferiu. É claro, precisa de fazer uma perícia para saber se precisa de aumento e qual é o aumento. Está certo, Roberto? Sim. Está entendendo? O que eu estou falando? Correto. A água do Paraíba recorreu. Foi para o... Foi para o... TJ, Tribunal de Justiça. O TJ. Chegou no TJ, o que aconteceu? A Câmara manteve a decisão da juíza. É claro, como é que você vai dar? Como é que você vai dar um aumento com liminar? Não tem como isso. Liminar não é para isso. Entendeu? Quem conhece o Código de Processo Civil sabe que não é para isso. Né? Então, há um recurso para a terceira vice-presidência do tribunal, desembargador mal donado. E o desembargador mal donado de forma monocrática. Reformou a decisão da juíza aqui embaixo e reformou a decisão da Câmara. E deu aumento da água do Paraíba no final do ano. Olha, eu pensava que era só candidato em eleição que pulava de qualquer altura, mas eu vejo que tem mais gente corajosa. Tem mais gente aí pulando de qualquer altura. Esse desembargador mal donado diz que tem diversas decisões polêmicas. E nós precisamos de aproveitar a oportunidade para falar dos bons e também falar daqueles que porventura não estejam indo bem. Exato. Porque o poder judiciário também não está imune de crítica. De forma... Não está imune de crítica. Não está imune de crítica. Então, é preciso que em relação a essa situação de água do Paraíba, que é muito polêmica em Campos, se coloque que os juízes de primeira instância da comarca de Campos Goitacazes têm sido corretíssimos em relação às decisões que saem aqui de Campos. Perfeito. Doutor Maurício... Infelizmente, infelizmente, quando chega no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, acontecem algumas coisas desagradáveis. Perfeito. Doutor Maurício, muito obrigado pela participação do senhor aqui, a gente vai agora para o intervalo aqui, mas muito obrigado, eu conversei para você que está no rádio aqui com o doutor Antônio Maurício Costa, advogado, e a conversa aqui, a pauta foi eleições 2024, legislação eleitoral. Doutor Maurício, muito obrigado pela participação do senhor. Ante de você entrar no intervalo, eu gostaria de dizer o seguinte, existe uma coisa na legislação eleitoral que foi tirada e que eu acho que por um dever de justiça a gente deveria tocar num assunto ainda que muito rápido. A volta dos comícios seria uma das questões muito interessantes, que o legislador deveria olhar isso com cautela, porque a volta dos comícios promove artistas locais, promove a economia, cria um ambiente de conforto e de amizade entre as pessoas. O comício, aqueles comícios com shows, que coisa bacana que era, Roberto. Aquilo saiu, quantas pessoas namorou e casou, se conheceu, num comício, Roberto. Então, a gente precisa... É namorou no comício. É, dizem que aquilo, aquilo gastava muito. E quanto se gasta hoje, não é, Roberto? É. Com esse tal de fundo partidário, não é? Meu Deus. Doutor Maurício, muito obrigado. Bom dia para o senhor. Um abraço, Roberto. Um abraço. Um abraço, Dean, Tis... Obrigado.